O WhatsApp sendo bloqueado? E estão rolando boatos por aí que podem bloquear de novo o WhatsApp como aconteceu antigamente, por uma questão judicial ou não. Vocês podem ficar sabendo que tem como acessá-la mesmo assim. E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês. Como vocês sabem, no passado já ocorreu alguns bloqueios de rede e programas específicos, como o WhatsApp ou redes sociais. Sempre impostas, vamos colocar assim, por decisões judiciais ou alguma ação, alguma coisa do gênero. Mas se elas são importantes para o seu trabalho ou comunicação, você não precisa ficar sem, porque é uma forma de contornar esse problema e conseguir navegar livremente. Lembrando que isso só vai funcionar quando for uma restrição local. Se tiver um problema global da rede que vocês querem acessar, então não tem como, porque daí a rede toda caiu. Porque a única forma de eles fazerem o bloqueio local, por exemplo, em um país, é através do IP. Quando você acessa a internet, eles sabem de que país você está acessando. E aí, eles bloqueiam todas as pessoas que são de determinado país a não ter mais acesso a essa rede. Então, o método é bem simples. Muita gente já conhece, que nós vamos ensinar, que é utilizando uma VPN. Pois através dela você conecta e estará como se estivesse em outro país. Eu pretendo fazer um vídeo bem rápido e vou explicar de forma simples e direta para que todos possam entender, sem entrar em muitos detalhes técnicos. Apenas dando as explicações necessárias para que as pessoas entendam o que estão fazendo. Mas antes de começar as explicações, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se esse vídeo for útil para você, compartilhe nas redes sociais, passe para os seus amigos para divulgar o máximo possível. Para caso aconteça, ninguém perder a comunicação. Mas o que é uma VPN? VPN significa Virtual Private Network. Mais precisamente em português, rede privada virtual. Então, as VPNs que criptografam o seu tráfego de internet e disfarçam sua identidade online. Isso torna mais difícil para terceiros rastrear suas atividades e roubar os seus dados. A criptografia ocorre sempre em tempo real. Como que funciona a VPN? Então, a VPN oculta seu endereço de IP, deixando que a rede redirecione ela, todo o seu tráfego, por uma rede remota, que fica oculta e especialmente configurada para isso. E o que é o endereço de IP? É o endereço exclusivo que você tem que identifica um dispositivo na internet. Através deles, eles localizam quem você é, que local está e podem monitorar tudo o que você faz. Então, isso significa que se você navegar com uma VPN, o servidor VPN se tornará a fonte dos seus dados. Isto é, não é mais o seu provedor de acesso que tem acesso a ele. Que eles chamam os provedores de serviços da internet, ISP, que é por onde você navega normalmente. E terceiros também não vão poder mais verificar os seus dados. Os sites que você visita ou quais você envia ou recebe mensagens online. Então, uma VPN funciona como se fosse um filtro e transforma todos os seus dados em rabiscos, que ficam impossíveis de serem lidos ou conectados por outra pessoa. Mesmo que o seu servidor consiga acessar esses dados, eles são ilegíveis para ele. Então, não tem mais como eles identificarem o que você mandou, que sites você visitou e tudo mais. Qual seria os benefícios de usar essa VPN? Quando você navega sem usar uma VPN, todos os seus dados podem ser vistos por qualquer pessoa que tenha acesso à rede e queira fazer isso. Com a VPN, os hackers, criminosos, cibernéticos, não podem decifrar esses dados. Eles estão todos embaralhados. Eu não vou me ater muito a cada um dos benefícios dela. Vou apenas citar quais são os principais para vocês terem uma noção de como ela funciona. Então, o primeiro benefício seria uma criptografia segura. Isso é, existe uma chave criptográfica que você manda os dados e só o seu sistema que está conectado à VPN que consegue decifrar esses dados. E para vocês terem uma ideia, usando a força bruta, como chamam, que é tentar colocar um código por vez para decifrar, um computador normal levaria mais de um milhão de anos para conseguir decifrar esse código. Então, vocês vão estar navegando de uma forma bem segura. O segundo benefício é disfarçando o seu paradeiro. Isso é, você, através da VPN, pode escolher de onde vai se conectar. Então, eles não sabem de onde você está navegando. Isso aí tem algumas vantagens muito interessantes. A primeira seria se você vai acessar algum streaming, existem alguns programas de filmes, etc., que eu não vou citar nomes, mas são muito famosos, que às vezes determinam um título ou algum documentário que só é possível acessar de algum país. Então, esse documentário foi feito só para os Estados Unidos ou só para a Alemanha. Você, usando uma VPN, você pode se logar como se estivesse nesses países e acessar esses conteúdos. Há também a questão de lojas. Existem lojas, por exemplo, nos Estados Unidos, que só vendem para quem está no próprio país. Isso é, essas lojas só vendem e entregam produtos dentro dos Estados Unidos. Então, se você acessar essa loja do Brasil, você não vai conseguir comprar nada, mesmo que você tenha um local ou um endereço americano para enviar os produtos. Com a VPN, a loja vai pensar que você está lá e vai permitir o acesso a todos os seus produtos, descontos, etc. Outra coisa interessante seria o caso de um bloqueio, como o do WhatsApp ou outras redes sociais. Pois, por exemplo, se a justiça brasileira determinar o bloqueio do WhatsApp no Brasil, nos outros lugares do mundo ela estará funcionando. A justiça não tem jurisdição sobre esses países. Então, se você acessar a internet, se logando como se estivesse nos Estados Unidos, ou na Albânia, ou qualquer outro país, você vai ter acesso ao WhatsApp. Ele vai continuar funcionando no seu computador ou no celular. O terceiro benefício é um pouco também que tem a ver com, eu já falei no segundo, que é o acesso às programações locais. Isso é, se você disfarçou o seu endereço, automaticamente você consegue acessar coisas, conteúdos que só estariam disponíveis para o país no qual você acessou. Outra coisa é a transferência segura de dados. Todas as grandes empresas, agora com os trabalhos, trabalhando em home office, possuem VPNs. Isso é, o seu funcionário só acessa os dados da empresa, transmite dados através de uma VPN, que é um canal seguro para transmitir os dados da empresa, acessar as informações. As grandes empresas possuem até um programa próprio, uma rede própria de VPN, ou comprado as redes especiais. Mas, vocês tendo acesso a uma VPN boa e segura, vocês também terão total segurança dos dados que vocês estão enviando. Isso é, dificilmente alguém ou um provedor de acessos vai conseguir ter informações de onde que você foi, para o que que você navegou, quais sites entrou, de onde que você estava falando e o que você transmitiu, baixou de arquivos ou imagens que você transmitiu. Então, a VPN impede que esses dados sejam rastreados. Então, vamos lá. Por que que você deveria usar uma VPN? Não só para resolver esse problema de um aplicativo bloqueado ou acessar, mas sempre. Um dos principais motivos é que o seu provedor de acesso, geralmente configura conexão com a internet, esse tipo de conexão mantém um rastreio total, completo de suas atividades, por meio deste rastreamento de IP. Então, eles podem registrar e exibir tudo o que você fez online. Mesmo que o provedor seja confiável, ele está suscetível a compartilhar seu histórico de navegação com anunciantes, com a polícia, com o governo ou alguma questão judicial que mande ele fazer. E, normalmente, eles fazem isso. Basta você entrar na internet e clicar ali e digitar sobre um produto, que você vai ver que no seu Facebook, no seu YouTube, onde você navegar, vai começar a aparecer propagandas do produto que você digitou. Isso por quê? Porque estão sendo compartilhados os dados da sua navegação. A VPN impede isso. Mas o importante é que, quando vocês escolherem uma VPN, verifiquem se essa empresa também tem seguranças adicionais para que ela não seja invadida e ela não seja monitorada. Existem alguns provedores muito simples, muito baratos, que não apresentam toda essa segurança. Bem, em seguida, eu já vou para a tela do computador e mostrar na tela do celular também como que vocês utilizam uma e mostrar como ela realmente esconde o IP e a sua localização. Bom, vamos para a tela do computador, onde eu vou explicar melhor algumas características, como funciona e os tipos que temos de VPN. Bem, vamos lá. Vou mostrar como funciona uma VPN. Por exemplo, eu estou no site aqui, meuip.com.br, ele mostra qual que é o IP que você está navegando. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui de novo, tá? Vou atualizar a página. E ele mostra aqui o meu número de IP atual. Eu vou esconder uma parte até por uma questão de segurança. E se eu clicar em ver a localização, ele vai me dizer que eu estou no Rio Grande do Sul, Viamão. Eu não estou em Viamão, obviamente, mas o meu provedor, por exemplo, deve estar acessando de lá. Então, ele diz que eu estou em Viamão. Então, ele não pegou exatamente a cidade que eu estou, mas ele está dizendo Rio Grande do Sul. Isso provavelmente é um erro de segurança do meu provedor, que dá uma região e não a cidade. Mas, para parceiros comerciais, eles dão a minha localização exata, inclusive barra e tudo mais. É a mesma coisa quando você está navegando, entra a previsão de tempo. Se você autorizar a sua localização, o aplicativo sabe tudo, mesmo pelo computador. Eles pegam pela região de navegação. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu utilizo essa Surfshark, que na verdade é uma VPN paga. Depois, eu vou explicar o que são as gratuitas e as pagas, e vocês vão ver a diferença entre elas. Eu também vou falar por que eu assinei essa aqui e não outra. Então, aqui vocês podem ver uma lista de localizações. Se eu, por exemplo, escolher a Croácia, eu vou me conectar aqui. Ele está fazendo a conexão. Ok, então agora eu estou navegando a partir da Croácia. Eu vou vir aqui no meu IP, que vocês tinham visto que era a minha localização antes. Eu vou dar um F5 aqui, vou atualizar a tela. E ele vai me localizar novamente. Eu vou vir aqui no site meu IP, vou novamente clicar como se ele fosse conectar. E olha só, mudou totalmente o meu número de IP. E mais, dei uma olhada nas propagandas que estão vindo. Estão vindo todas em outra língua Java. Não tem mais propaganda em português. Isso significa que ele está vendo que eu estou em outro lugar. E se eu localizar aqui, veja a localização, ele achou que eu estou aqui na Croácia. Então, isso funciona perfeitamente para qualquer situação. Eu vou colocar também agora na tela como que é a situação com o celular. Pelo navegador de internet, eu acessei o site meu IP pelo celular. E aí vocês podem ver o meu endereço de IP no momento. Agora eu vou fazer a procura pela geolocalização aqui, para ver aonde que ele está dando o meu endereço. E ali está. No Rio Grande do Sul, a mesma situação que foi no computador. Agora eu vou acessar o aplicativo do Surfshark. E vou escolher a República Tcheca. Vamos procurar aqui. Pronto. Então, ele está fazendo a conexão. Conectou. Vamos ver como é que fica o endereço agora no site. Vou fazer uma atualização. Vocês podem ver que o IP está totalmente diferente. Ele mudou o IP e já está dando o endereço ali. E vocês observem ali os anúncios como está em outra língua já. Como se eu estivesse na República Tcheca realmente. Então, é o mesmo procedimento do celular. Bom, então vamos voltar para o computador. Que eu vou dar as explicações seguintes de como fazer o procedimento. Agora, existem dois tipos de VPN. As VPNs pagas e gratuitas. Eu, quando fui começar a utilizar, eu já utilizo essa paga há mais de dois anos. Principalmente para acessar conteúdos nos Estados Unidos e outros países de forma local. Fazer compras, etc. Eu pesquisei muito e tentei utilizar demais as VPNs gratuitas. Afinal de contas, não pagar é muito bom. Mas, infelizmente, não deu. Elas têm uma limitação muito grande de banda de megabytes que você pode navegar. Então, qualquer coisa a mais, ela já vai cortar. Elas têm uma limitação muito grande de velocidade. A velocidade delas não é boa. Elas têm muitas propagandas. Elas enchem o teu computador, o teu celular de aplicativos e propagandas. Porque algumas delas utilizam isso. Para poder prestar um serviço médio, elas têm que se pagar de algum jeito. Afinal de contas, a quantidade de tráfego que passa por elas é muito grande. Elas precisam ter diversos provedores e locais de acesso nos diversos países. Para poder simular essa localização. Não é apenas virtual. As maiores e as melhores, elas têm provedores e centrais. E servidores nos diversos países que elas trabalham. Então, você está se conectando a elas. E daquele local mesmo é que está saindo o tráfego. E todo ele criptografado. Então, isso custa dinheiro. Infelizmente, não existe almoço grátis. Então, muitas delas dão 30 dias para experimentar. Com limitações. Outras lhe dão opção de partes não pagas. Contas frias, que eles chamam. Mas elas têm muitas limitações. Inclusive de segurança. Se vocês quiserem utilizar uma vez ou outra. Para fazer pequenas coisas. Ou no caso, escapar de algum bloqueio. Tudo bem. Vocês podem acessar uma dessas VPNs. E testar várias. Que às vezes precisa. Mas, saibam que para utilizar mesmo. Poder ter uma conexão segura com a internet. Poder visitar, pesquisar sites. Sem que ninguém possa xeretar o que vocês estão fazendo. Eu aconselho uma paga. Tem uma que é muito utilizada. Que é essa CyberGhost. Ela é considerada a terceira, a quarta melhor VPN que tem. Ela tem preços bem atraentes. Eu não fui essa que eu assinei. Eu vou explicar por que depois. E você consegue aqui obter dois meses grátis. Você se inscreve. Tem os dois meses grátis. E depois você cancela. Mas muito cuidado. Porque tem algumas que esses dois meses grátis. Você assina 24 meses e eles te dão 22. Mas na verdade você tem que fazer a assinatura. Então tem essa aqui. ExpressVPN. Experimente por 30 dias sem riscos. Então você vai e experimenta. Se você não estiver satisfeito. Você cancela depois. E recebe seu dinheiro de volta. Existem algumas outras que você instala. Que são totalmente gratuitas. Que você não precisa nem fazer esse cadastro. Você faz um cadastro. Mas não põe cartão. Nem nada. Como eu disse. Teria que fazer uma pesquisa. Porque elas mudam muito. Elas são provedores pequenos. Que toda hora entram e saem. Eu na época. Pelo celular. Você tem que entrar na sua loja de aplicativos. E procurar para o VPN. E vão ter inúmeras. VPN grátis. Vai ter inúmeras. O ideal seria testar. Ver as avaliações. Só que é para uma emergência mesmo. Se vocês forem utilizar. Não aconselho. E muito cuidado. Porque algumas não protegem realmente o seu IP. Esse teste. Que é bom fazer. Com o meu IP. Você instale uma gratuita. E testa com esse meu IP. Para ver se ela realmente escondeu sua localização. Algumas deixam brechas. Que é muito fácil de acessar o seu computador. Mesmo usando essas VPNs. Infelizmente as VPNs gratuitas são assim. Aí. Entre as três melhores. O pessoal fala muito bem dessa CyberGhost. Apesar que eu não utilizei. Porque questões de valor. Até ela era boa. Mas ela me apresentou. Vários senãos. Faz dois anos que eu fiz essa pesquisa. Pode ser que tenha mudado. Na questão de privacidade e da conta. Depois. Uma que é considerada das melhores VPNs. É essa NordVPN. Eu quase fiz a assinatura nela. O que me fez assinar a outra. Essa que eu tenho hoje. Foi o fato de. Essa aqui. Você pode conectar por seis aplicativos ao mesmo tempo. Isso é. Você pode estar no seu celular. No computador. Celular da sua esposa. Uma Smart TV. O celular do seu filho. Mas se limita a seis. Você não pode ficar instalando em muitos lugares. O computador do trabalho. Porque acaba estourando isso aí. E não funciona ao mesmo tempo. Mas ela é considerada uma das VPNs mais rápidas que tem no mercado. Lembrando que quando você navega. Se ela for lenta. Sua navegação vai ficar lenta também. Então essa aqui também. Eu vou deixar o link na descrição. Essa realmente é uma das melhores que tem. Se não a melhor. Isso dito por especialista. A que eu escolhi assinar é essa Surfshark. Porque ela além de ter todas as questões de privacidade. Ela tem uma vantagem que eu achei essencial. Primeiro. O preço dela é um pouco mais barato que a NordVPN. Segundo lugar. Você pode instalar num número ilimitado de dispositivos. Isso é. Se você botar em 50 dispositivos. Ela vai funcionar nos 50 ao mesmo tempo. Então você tem muita flexibilidade. Claro que eu não aconselho vocês a darem. Divulgarem a conta de vocês. Ficarem instalando em pessoas estranhas. Porque acaba tendo tua senha. Tua conta. Nunca se sabe o que pode acontecer. O que aquelas pessoas vão fazer. Eu acho que essa aqui na época foi uma das melhores para mim. Eu estava verificando os preços agora. Podem comparar. Então essa aqui tem um plano para 24 meses. Que dá 2.49 dólares por mês. Bom. Aqui nessa aqui vocês podem ver que ela está 2.80. Aqui está em dólar. Que eu mudei. Aqui está 2.80 euros. Por que está dando euro? Porque eu estou com a VPN ativada. Eu estou na Croácia. Eles pegaram a moeda euro mais próxima lá. Mas eu vou desconectar aqui. Agora eu voltei para a minha conexão no Brasil. Vou atualizar essa página aqui. Vamos ver para o que ele vai mudar de valores. Trouxe para reais. Viram só como a VPN funciona? Então são 16. Eu vou mudar aqui a VPN novamente para os Estados Unidos. Para a gente ter o valor em dólar. Para poder comparar as duas. Agora estou conectado como nos Estados Unidos. Vou atualizar a página aqui. Aqui. 13.30 dólares contra 2.49. Então ela é um pouco mais cara e limita em apenas 6 unidades. Se você trabalha muito, tem muitos dados a transmitir, precisa de segurança e não está abusando. Essa aqui é uma boa conexão. Qualquer uma das duas. A Nord PPM é um pouquinho melhor e mais rápida. Mas as duas apresentam uma segurança e uma flexibilidade de locais para se conectar. muito grande. Vale a pena testar. Então a VPN gratuita é com quebra galho mesmo. Existem pessoas que usam, que ficam testando, mas cabe a vocês. Bem, espero que vocês tenham gostado desse tutorial e que ele possa ajudar vocês. Caso haja algum bloqueio, espero que muita gente tenha visto e saiba como fazer isso. Para a gente não ficar às escuras aí. E independente disso, para proteger seus dados. Principalmente para quem manda arquivos, vídeos, conversas que têm que ser privadas e que não possam cair mãos erradas. Então essa é uma ótima maneira de se proteger. Sem falar que você vai navegar anonimamente, vai poder fazer pesquisas que você quer. Sem que enche o seu computador depois de propagandas, ofertas de produtos, etc. Porque você ficou totalmente protegido desse problema. Ah, se você não deixou seu like antes e ficou agora até o final, é porque gostou. Então deixa seu like aí e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho